A Prefeitura de Caxias, por meio do Decreto Municipal 232, autoriza a realização presencial de reuniões em ambientes públicos e privados. O limite autorizado é de 50 pessoas por evento. Bares, restaurantes, lanchonetes, além de similares, podem funcionar agora até à meia-noite, com lotação máxima de 50%. No serviço público, o atendimento fica restrito a 25% da capacidade. O decreto também autoriza as aulas presenciais no ensino privado, com 50% da capacidade. Já no setor público, as aulas continuam suspensas. Cabem às forças de segurança garantir o cumprimento do decreto.